Os 10 gols mais brabos aí de Vinícius Júnior, mano. Vamos ver aí, segundo o Gustavo Max, né, claro. Iancouto sobrou aí com o Vini, mano. Vini destruiu literalmente. Verdade, mano. Golaço. Golaço. Golaço, mano. Golaço. Golaço. Era horrível. Vamos ver, mano, né. Vinícius Júnior finalizava mal demais. Agora ele é bicho. Ah, esse foi o golaço, mano. Esse foi o golaço contra o City. Vai embora o Camaviga, vai embora o Camaviga. Se quiser, tem o Vinícius Júnior 15. Vinícius Júnior bateu por um gol! Golaço. Golaço. Ele é monstro! Ele é monstro! Gol! Golaço, mano. Golaço. Golaço. É, esse foi bonito, mano. Esse foi o bonito. Golaço. Golaço. Ah, esse foi o golaço. Porra, ele dá uma dominada e tira ao campo e dá jogada, mano. Esse foi o golaço, meu irmão. Esse foi o golaço. Ó, o campo não achou nada, mano. Só na dominada ele já tirou ao campo, mano. Golaço. Esse foi o barrigo. Jogão também, né? É... Golaço. Cercado. É verdade, velho. O cara tirou espaço do nada e aceitou esse chute no canto aí. Golaço mesmo, velho. Alisson não achou nada. Nessa época, era neguebinha junho, né? A galera chamava. Golaço. Golaço. Porra, esse foi o golaço também, mano. Tá difícil escolher aí qual foi o mais bonito, né? É, esse foi da hora também. Pegou, dominou, girou e chutou. Golaço. Esse foi massa também. O goleiro não achou nada. Esse foi da hora, mano. Gol. Do Real Madrid. Vinicius Júnior, Vinicius Júnior. Gol contra um, o Vinicius é imbatível. E a Bahia dos defensores sofrem com ele. O jogo contra o Assasuna em 2023 pelo Campaná Espanhol. O Malvadeza deixou o zagueiro e o goleiro adversário na saudade. E bola, sempre Toni Kroos, né, mano? E bolada da porra. É, esse foi bonito também, mano. Ficando um goleiro sempre é bonito, né, mano? Sempre é bonito. Foi um gol bonito também. Ah, essa partida aí, ele acabou com o Barça, mano. Aí ele acabou com o Barça, não é de boca, não. Vem, Ter Steg, nada. Vinicius Júnior tava demais nesse jogo aí, mano. Não é de boca, não. O homem tava terrível. Golaço, mano. Golaço. Pô, Vinicius Júnior só veio rolaço, mano. Ah, esse foi... Pô, esse gol foi bonito, mano. Lembrou Cristiano Ronaldo contra... Acho que foi contra quem, mano? Não lembro. Mas Cristiano Ronaldo fez um gol parecendo... Parecendo esse daí, mano, que ele fez. Pedalou, pá. Aí puxou pra canhota e deu uma sapatada de esquerda. Golaço. Golaço. Foi mais ou menos assim mesmo, velho. O de Cristiano foi uma parada assim, mano. Essa contra o Schalke é uma parada assim. Cristiano Ronaldo fez um golaço assim, velho. 2x0 pro Real Madrid. Golaço, mano. Esse daí foi bonito, ó, porra. Ah, esse daí... Contra o... Não, esse aí foi contra o City, mano. Contra o City que ele fez um gol desse. Ah, esse daí, ó. Que golaço, irmão. Acho esse foi o gol mais bonito em Vinicius Júnior, velho. Pô, a Fernandinho não achou nada, mano. Golaço. Quem pega? Pega não, filho. Golaço. GOL! Golaço! Golaço. Rapaz, teve muitos gols bonitos aí, velho. Na moral, mas pra mim, esse contra o City aí, pela circunstância do jogo ali, eu achei esse foi mais bonito. Mas deixa aí, rapaziada, nos comentários aí, qual você achou mais bonito aí. Se inscreve no canal e deixa o like.